Sobre a declaração de voto, como as colégios de líderes têm feito seu importante papel, debatido, evidente que o partido tem uma divergência de princípio. Tem razão, deputado Luiz Paulo, no objetivo da emenda, que acabou mitigando um problema grave, mas, como o próprio deputado anunciou, não resolveu o problema. Nós, mais uma vez, estamos votando um cheque em branco, porque, evidentemente, estamos aqui possibilitando a venda de imóveis sem saber sequer o valor desses imóveis, sem termos sequer a lista dos imóveis que são ou não tombados. Então, é, mais uma vez, a Assembleia Legislativa votando algo que não tem a dimensão do que significa. Então, não dá para votar algo assim. E esse projeto, ele é fruto de um endividamento do Estado, evidente. Precisa fazer caixa desesperadamente, porque está terminando os oito anos do governo Cabral com o Estado absolutamente endividado, como já denunciamos inúmeras vezes aqui. A arrecadação aumentou, mas a incompetência econômica e administrativa, além de outras questões, levou a um endividamento crucial do Estado. Por isso, esse projeto se faz necessário nesse momento. Não dá para votarmos um cheque em branco, fruto da irresponsabilidade administrativa e fiscal da era Cabral. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.